Sou biriteiro sim, sou maladeiro Sou biriteiro sim, sou maladeiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Ei, daqui é forró, isso é Renato Ribeiro Em nome de Chau, que este é nóis, a marca que me veste Alô, meu amigo Jambi, Depositivas, alô, meu amigo Neto Adoro quando chega o final de semana A farra é garantida, é corredor e bebe cara Com a loura do lado, é moderado Sou vaqueiro arrochado e na balada é bicho sou Não perco uma novinha na pista de gato Igual pega novinha, sou vaqueiro arrochado Aqui com cada grito chega, parece um arém É uma vaqueira famadinha, se não lembrar ninguém Sou bireteiro, sim Sou baladeiro, namoro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Bireteiro, sim Raparigueiro, namoro, bebe dançar É minha praia, eu vou ligeiro Bireteiro, sim Sou baladeiro, namoro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Bireteiro, sim Raparigueiro, namoro, bebe dançar É minha praia, eu vou ligeiro Eita quem forrói, isso é sucesso do meu compositor das multidões Meu amigo, meu irmão, parceiro, PC aqui no Show, papai, era um vaqueiro Se mora no forrói, isso é Renato Ribeira A voz faz porroseira do meu reciclador Tome forró, tome forró E puço o boi vaqueiro, puço o boi vaqueiro Puxo o boi vaqueiro, que esse boi é mangueiro Vaquejado é esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peito É show, papai! Dá-lhe vaqueiro, dá-lhe vaqueiro Isso é Renato Ribeira, a voz faz porroseira do Rio Grande do Sul Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o boi ligado, bota o boi na faixa Toma a cachaça pra correr E puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peão Sou o Brasil Isso é Reinaldo Ribeiro A voz forrozeira do meu RN Em nome de Choque Extremóis É a marca que me veste Mas em qual é a diferença Do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais de oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o monigado, levanta o boi na faixa Toma a cachaça pra correr o boi Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueiro, janeio, esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueiro, janeio, esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Em nome de Lívia Pós-Testivas Alô meu amigo Neto, homem fantástico É composição estourada do meu compostão PC Aqui no compostão dos últimos dois E na voz é Renato Ribeiro A voz estourada do meu R&D CD promocional 2018 Sua música é ponto com ponto B Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Eita que porrada de porró Isso é ouvir, não é playback não, menino Aprenda a tocar que é melhor Isso aqui é Renato Ribeiro A voz mais porrozeira do meu rio de Tudor Show, prece Cuidado aí pro teclado travar, viu Aprenda, vai Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Hoje tem muito é uns cavalo desafinado Com os dedos no teclado, dizem que tá a tocar Mas na verdade tá rolando, é um playback Toda hora ele se esquece que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada Nada o povo já dá uma vai, é tudo o gole pra dançar A mesma música tocando, lá do começo O amigo tem a respeito com quem vai te contratar Operador de playback, operador de playback O porro rozeiro só quer a coisa que frecha Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer o cantor que frecha Cuidado pra não contratar, operador falso Contrato Renato Ribeiro E a festa é garantia Tome corrói, corrói Quem gosta dessa é mó do alto grau Fica só balançando a cabeça Eita, porrozeiro Só sei tocar ao vivo Bonitinho ralando os dedos Tem essa fone, bota o porro Pra dançar O meu porro, sou ligado, é balançado Não tenho medo different my teclado travado Só sei tocar ao vivo Bonitinho ralando os dedos Tem essa fone, bota o porro Pra dançar O meu porro, sou ligado, é balançado Não tenho medo Do meu teclado travado Hoje tem muito é uns caras desafinados Com os dedos no teclado e de que tá a tocar Mas na verdade tá rolando é um playback Toda hora ele se esquece que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada Nada ocorre, nada vai, é tudo doido pra dançar A mesma música tocando é no começo, amigo Tenha respeito com quem vai te contratar Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo senão o porro te esquece Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer um cantor de flash Operador de playback, operador de playback Toque ao vivo senão o porro te esquece Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer um cantor de flash Eita que forró dos tolos Aqui é igual feijão verde da linha, viu? Todo tempo é bom É bom demais, gordinho A rocha do forró Isso é Renato Ribeiro E aqui não é pra vender aqui não, viu? É só no dia Show! Show! Eita! Corrozeiro! Isso é Renato Ribeiro A voz corrozeira do R.E.M. O vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais A rocha do cavaleiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro dá bom, pro vaqueiro é bom demais A rocha do cavaleiro e mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro, campeão de vaquejada Com ele não tem retorno, quando desce a boiada Churrasco no caminhão, uísque, cerveja A rocha do esquema tá garantida É prancha Mulher na cama e bui na faixa É não é? O vaqueiro dá bom, pro vaqueiro é bom demais A rocha do cavaleiro e mulher correndo atrás O vaqueiro dá bom, pro vaqueiro é bom demais A rocha do cavaleiro e mulher correndo atrás 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 Eita! Que forró! Abraçando aí, vereador Isso, Eduardo, filho Vereador Eduardo, bota aquele abraço E pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro é dinheiro e mulher correndo atrás E pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro é dinheiro e mulher correndo atrás E pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro é dinheiro e mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro, campeão de vaquejada Com ele não tem que todo mundo dessa boiada Churrasco no caminhão, com esse cerveja relato O esquema tá garantido, é prancha Mulher na cama e boi na faixa Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro é dinheiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Cara, o cavaleiro é dinheiro e mulher correndo atrás Abraçando a galera do Salão Centro de Beleza Valeu minha prima e os aqui no abraço Valdécio, Tudesco, Sonhos e Romarias A sua agência de viagens Show, papai Olha o forró Tune forró Eita, que forró Abraçando a galera do Depósito de Estivas Alô, meu amigo Neto Meu amigo Simbora, que ele abraçou Eita, forró Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras voltas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras voltas do sertão Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, correjando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Crédito e cruz a marinha Nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, correjando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Crédito e cruz a marinha Nunca pode se acabar Não pode não Tome forró Aqui é assim É só põe na faixa e forró no meio do mundo Bota a fura no esporte Eita que é forró Isso é Renato Ribeiro Após o Roseiro do R.E. Bota a foca na M.D. Vai E vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Deixar a inscrição Solta a boi Desce a boi Desce a boi Hoje vai ter vaquejada Lá pras mãos do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Deixar a inscrição Solta a boi Desce a boi Desce a boi Desce a boi Hoje vai ter vaquejada Lá pras mãos do sertão Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, correjando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Quero cruzar a marinha, nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, correjando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Quero cruzar a marinha, nunca pode se acabar Eita que forrozinho gostoso Bota furando esporte Serra na primeira ouvir CD promocional 2018 Você encontra no sua música E tem mulher demais, querendo o vaqueiro Que essa sossega, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar E tome forró Olha a pegada do swing do Ribeiro É desse jeito Aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Ei, a forró só Tome forró, tome forró Serra de Ribeiro Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Não tem pra ninguém É muita pressão, a balada aqui é top E o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa e o som do rei no banhão Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Olha o forró E o nosso contato pra shows Se liga 084-98881-9698-98882-1247 Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Tem mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgozagadinho deixa a tanga ruar Em nome de Chão de Estremóis A marca aqui me veste, valeu meu amigo Javi Repósito Estivas, o melhor de Steve Estremóis Valeu meu amigo Neto Restaurante O Paraíba O melhor de Estremóis é restaurante O Paraíba O piscina do Jogo, melhor de Estremóis E vanil da eletrônica, melhor de Natal Show! Ei! Daqui forra pros todos Isso é Renato Ribeiro A voz da sua roseira do R E essa daqui você baixa no suamusica.com Suamusica.com, fã do BR CD promocional dos 2018 Renato Ribeiro Simão Música Viro no coração e me pegou de jeito Veio de bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho que esquecer, eu só faço lembrar Miro no coração e me pegou de jeito Veio de bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar? Se eu tenho que esquecer, eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer Hoje ela virou no coração e me pegou de jeito Vejo bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar Seu dedo te esquecer eu só passo lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Vejo bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu faço para me livrar Seu dedo te esquecer eu só passo lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer Eita que forramos todos Isso é Renato Ribeiro Você quiser contratar o Renato Ribeiro Você liga 084-98881 9698-98882 1247 é o telefone no sucesso Oh! Iê, 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 boiada Céu no cavalo, o vaqueiro começou a maquejada Iê, 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 boiada Ouvirinha mais ou menos é seu nome pra louco, não Show Brasil! E essa vai pro meu amigo novo vaqueiro Homem lá no espaço do vaqueiro A maior e melhor casa de show e extremos E todo em forró Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daqueles boi pesado, estralar o bobotó Dança de roxo, colado, até vencer o suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Em forró, aberta o play, abre a mano e salve o som E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Boiada ouvidinha, mais ou menos essa não trago por nada E aí, e aí, e aí Boiada, cedo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí Boiada ouvidinha, mais ou menos essa não trago por nada Show Brasil! Em nome de oficina do J Viva de Ode Eletrônica Vereador Eduardo Mota Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquele boi pesado, estralar o bobotó Dança de roxo, colado, até vencer o suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Em forró, aberta o play, abre a mano e salve o som E aí, e aí, e aí Boiada, cedo, cavalo, daquele, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí Boiada ouvidinha, mais ou menos essa não trago por nada E aí, e aí, e aí Boiada, cedo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada E aí, e aí, e aí Boiada, onde vinha, mais ou menos essa não trago por nada Tome forró Tome forró Isso é Renato Ribeira, voz forrozeira no meu Rio Grande do Norte E essa você encontrará no suamosquia.com.br Eita que forró Se é sucesso, a gente faz Aqui é assim, viu Tome forró Atende o telefone, não me faça esperança Tome forró Bem gostosinho Renato Ribeiro Arroz forrozeira no meu Rio Grande do Norte Mandando um abraço especial pro meu amigo Marcinho Rações Tome forró Eita forrózinho gostoso Atende o telefone, não me faça esperar mais Já passando a beia-noite, ainda não dormi A tua ausência não me deixa em paz Coloque o teu perfume pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro pra sentir você Mas nada que me faz, eu faz sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Não é garrafa, nem o uísque, é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Tome forró Eu bebo e a cada dose vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som, fico no mundo da lua Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo e a cada dose vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som, fico no mundo da lua Isso é sucesso, a gente faz Tome forró É pra estourar nos paredões Atende o telefone, não me faça esperar mais Já passou da meia-noite, ainda não dormi A tua ausência não me deixa em paz Coloque o teu perfume pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro pra sentir você Mas nada que me faz, não faz sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo e a cada dose vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som, fico no mundo da lua Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo e a cada dose vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som, fico no mundo da lua Tome forró, bem gostosinho Isso é Renato Ribeiro Boteiro forró no meio mundo Vamos dançar forró Tome forró Simbora na pancala na matéria Isso é Renato Ribeiro A voz mais forroseira do R.E. Abraçando minha amiga nena Meu amigo Marcelo Sirianco Meu amigo Emmanuel do Grau Aquele abraçou Tome forró Simbora no meio senhor E não vale a pena sofrer Quando alguém não quer você Melhor arranjar outro alguém Levar a vida e viver Você já tem um esse alguém Pra ocupar o seu lugar Eu juro que eu vou te amar Isso é frio e isso a vida inteira Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Não é sujeito de menina Mas totalmente mulher Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sempre vou te amar Joia rara e coisa fina Joia rara e pra bem longe de mim O seu nome eu chamo Leonária Eita que é forró Abraçando meu amigo Didi Meu amigo Bubu Minha amiga Mirlei Santana Aquele abraço Abraçando a galera do canal NMP Nossa música E não vale a pena sofrer Quando alguém não quer você Melhor arranjar outro alguém É para a vida e viver Pois eu já tenho esse alguém Pra ocupar o seu lugar Eu juro que eu vou te amar E sempre quis pra mim inteira Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara e coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sempre vou te amar Joia rara e coisa fina E pra ver longe de mim O seu nome é o chão Leonária Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Quanto mais o tempo passa Aumenta as saudades e as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça E vagando nas ruas Essa noite é longas Essa noite é longa e comprida Eu me trago a bebida E amanhã é o dia Na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Olha que amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Eita que força gostoso Bem gostosinho Isso é Renato Ribeiro A voz mais forrozeira do RN Ei O chupão e o chupão Tem bora não pega Ei Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta as saudades E as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça Pagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece o dia Na calçada fria No fim da menina Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Olha que amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Sou papai Bem gostosinho Só no teado da giné Fugando que agora é morena É doce pra lá E doce pra cá É a voz da sua rozeira Da R.L. Renato Ribeiro Estourou o Brasil! Arrochando pra ele Olha a pega Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termine de uma vez com esse tipo Ele me falta com respeito e não dá atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não monta tudo eu mesmo vou dizer Que nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eita que forró Eita que forró Abraçando a galera da Valdecio do Excursões e Romalias A sua agência de viagens Salão Centro de Beleza Alô minha prima e o Zagueira abraçou Show Vereador Eduardo Mota Vereador Isidoro filho aquele abraçou Estourou Esse seu namoro Então com esse palhaço não tem nada a ver E o que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que ele tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não monta tudo eu mesmo vou dizer E o nosso senhorinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Show Brasil, seu Renato Ribeiro, a voz mais borroseira do meu Rio Grande do Norte Abraçando minha patrocinadora oficial, tchau que esse demóis é a marca que me veste Valeu Jalmin, também a galera do restaurante O Paraíba, é o melhor Ó, piscina do Jota, melhor de este demóis, enquanto eu da eletrônica, melhor de Natal Show